Música Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Larissa, filha da Lisa Vale. Estou aqui começando o vídeo porque minha mãe no momento saiu. Então já tomei a liberdade de começar o vlog. No vlog de hoje vamos mostrar pra vocês uma receita bem gostosa de yaksoba e também mostrar a mudança que a gente fez na nossa garagem. Então se você ficou curioso, acompanhe o vídeo até o final. Música Gente, hoje eu vou fazer o yaksoba do meu jeito aqui e quero mostrar pra vocês, tá? Eu vou usar essa panela Fun Kit, que eu comprei há muito tempo. Ela é muito boa, ela não é muito grandona, tá gente? Ó, mas aqui pra fazer comida pra quatro pessoas e vai sobrar ainda pro meu jeito levar amanhã. Pretendo que sobra, né gente? Vou fazer um pouco mais. Ó, e ela é muito, muito prática. Se, digamos, não tem gás aí na sua casa, acabou o gás. Ai, vou usar essa panela aqui. Dá pra fazer um monte de comida só nela. Entendeu? Aproveita porque ela é na luz elétrica, é muito boa a panela. Ela tem a regulagem aqui do lado, ó. Vou ligar aqui, ó. Ela acendeu, eu liguei ela. E vou colocar aqui os ingredientes. Vou mostrar aqui como que eu vou fazer o yaksoba aqui. Vamos lá. Com um pouquinho de azeite, né? O óleo que vocês quiserem. Coloco muito, não? Olha. Pouco. Eu tenho esse temperinho aqui, muito gostoso. Vou colocar ele. Vou dar uma fristadinha. Aqui tem um peito de frango inteiro picado. Isso, a panela é ótima pra quando você vai fazer comida e quer sujar só uma panela. E outra que ela é teflon, tá bem fácil de lavar ela, né? Ó, vou deixar o franguinho aqui. Vai fritar bem esse peito de frango pra depois colocar os ingredientes aqui. Bom, gente, olha. Já deu uma secadinha aqui no frango, ó. E eu vou colocar o que é a cenoura primeiro. Gente, agora eu vou colocar aqui, ó. Eu tinha uma abobrinha, então eu aproveitei, ó. Aqui tem pimentão verde e vermelho. Só que verde só tem um pedacinho, tá? E o certo é colocar amarelo também. Mas na quitanda que eu fui, não tinha. E aqui a Lari cortou. Uma cebola ou duas? Duas cebolas. Duas cebolas, ó. Então, vou colocar tudo aqui. Bom, gente, isso aqui tudo vai dar uma murchada, tá? Por isso que vai caber o macarrão. Porque senão vocês iam pensar, nossa, não vai nem caber o macarrão aqui nessa panela. Mas ele vai diminuir bastante. Reduzir, né? Gente, eu vou usar esse aqui, ó. Esse molho. Que é muito bom. Ele é grossinho, ó. Mas também vou colocar um pouquinho de shoyu, mas no final, tá? Olha como eu já dei uma reduzida aqui. O pai tá falando que tá com fome aqui. Nossa, gente, quando o cheiro tá bom, é isso que tem que colocar ainda os outros ingredientes? É, daqui a pouco ela vai murchar e vai ficar bem gostoso, tá, gente? Já fiz assim. Gente, que chique, mami! Olha, já coloquei um pouquinho desse. Não coloco muito pra não ficar muito salgado, tá, gente? Olha como ficou. Perfeito. Tem que deixar com um pouquinho de aguinha assim, ó. Ah, se ficar muito aguadinho, vocês colocam um pouquinho desse, de shoyu, com uma colherzinha de maisena e uma colherzinha de água. Daí você mistura bem e coloca aqui. Não vai jogar a maisena aqui, pelo amor de Deus. Que não vai dar certo. Vai ficar empelotado. Deus me livre. Deus me fria. Olha aqui, gente. As meninas. Meu Deus, deixa eu arrumar o cabelo, né? Tá aí. O cabelo torco. Dá oi aí, Nô. Eu tô triste. Oi, Marita, tá bom aí? Tá gostoso, né? Dá uma delícia, mãe. De sobremesa, hoje temos sorvete. Esse é Passa Zong Rum. Compram numa sorveteria, eles que fazem aqui perto de casa. É uma delícia. Esse aqui é iogurte com amora. E tem outro sabor aqui. Tá escrito ali. Espera aí que eu vou ver. Ó, gente. Esse pote vem com três sabores juntos. Flocos, ouro branco e iogurte com amora. É muito gostoso. Tem dois litros nesse. E esse aqui é de um litro. E aqui tinha um restinho, os mortais. Que eu tô comendo aqui. A Larissa, a Tainá tá comendo. Esse daqui é chantilly com trufado. Uma delícia. E isso aqui é uma vaca preta. Ah, a Tainá colocou coca. A Larissa vai comer na casquinha, né, Lari? Quero pegar esse aqui. Bom, gente. Tô colocando umas louças aqui na máquina. Já tá cheia, bem dizer. Eu uso esse produto aqui, que é muito bom. Coloco uma tampinha e meia. O certo é uma tampinha, mas sempre põe um chorinho. E fica bem limpinha a louça. Muito bom. Eu recomendo. Dá pra comprar pelo Mercado Livre, tá? Que eu vi. Esse aqui é numa loja aqui em Curitiba que vende, né? Mas também dá pra comprar pelo Mercado Livre, que eu vi eles vendendo lá. Esse aqui tem, ó, um litro. Bom que dura bastante, gente. E foi, Jade. A Jade adora ver a máquina de lavar a louça. Ó. Oi? Tudo bem? Que doidinha. Alguns momentos depois... Bom, gente. O Mário tava ali sentado pensando e resolveu. Porque aqui na nossa porta, ó, não tem grade, né? Que ela dá pra garagem. A garagem toda fechada. Então, ele resolveu tirar essa grade aqui que não tem nada a ver. Na janela. Porque isso aqui não tem, né? O que vai ter aqui? Ele tá fazendo o teste ali. O que deu certo, Mário? Deu. Fumaça aqui é do... Ah, então. Vai ficar legal. Vai ficar muito mais amplo, né? E mais fácil pra limpar a janela. Porque é um saco limpar essa janela com essa grade. Ela incomoda e muito. E aqui é tudo bem fechado, tá? Então é bem tranquilo. Muito bom. Vai ficar ótimo. Ele colocou isso aqui pra proteger, pra ele cortar ali. Pra não estragar a janela em si. Uhum. Vai ficar toque. Cortar com a serrinha de cortar ferro. Tchum, 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 tchum. Tchum, tchum, tchum. Tchum, 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 tchum. Vai ficar bom, né, amor? Vai. Tchum, 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 t Nossa gente, ficou muito claro Muito Dá muita diferença esses ferros aqui Não tem porque ter, né Vai ficar muito mais fácil pra limpar aqui a janela Gente, ficou muito clarinho Dentro de casa, ficou ótimo Agora eu e a Lara Vamos limpar tudo aqui Tirar tudo com o pincel, essa sujeira E vou dar uma saídinha agora Vou comprar uma tinta bem branquinha Pra passar aqui em volta de toda essa moldura Eu e a Lara vamos pintar aqui Vai ficar bem bonito, fica igual um coquinho Ai, dá um destaque Daí, né gente Depois eu coloco meus vasinhos, vou limpar tudo Colocar meus vasinhos aqui Gente, o marido fala, mas ele é que nem eu Igualzinho, gente Dói uma reforminha, né, vocês viram Ó, e aqui em volta da porta também Que eu vou passar Vocês acreditam que acho que tem um mês, né Mais ou menos já E não secou essa massinha aqui ainda Pra poder pintar Tá molinha ainda, gente Meu Deus, quanto tempo demora pra secar Nossa, mas essa porta também ficou maravilhosa Tô apaixonada disso aqui Ficou lindo Ótimo Então assim a gente vai arrumando, né E a moldura bem branquinha dá um destaque Essa cor aqui é com a mursa Aqui na parte de trás da casa, ó Na garagem Aqui minha sapateira Que eu acho super útil Ajuda bastante, né Olha, Ed, eu vou aproveitar E também a Lara vai pegar pedrinha Aqui na... Oi, tá tendo obra, gente No condomínio Aí ela vai pegar pedrinha Vamos colocar nesse vaso E vamos plantar essa planta aqui, ó Coitada, tá aí há mil anos já Então, gente, como vocês viram Meu pai tirou toda essa parte aqui, né Da grade E a mãe comprou uma tinta Pra gente tá pintando aqui as molduras Só que antes de pintar Eu vou tá limpando a janela Gente, vai ser outro nível Agora de limpar essa janela Porque, nossa Super... Super tranquilo Então o que eu vou usar Vai ser uma esponjinha Com água e sabão E vou passar o rodinho E depois, caso ainda fique alguma coisinha Passa o álcool Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, olha a diferença Olha onde não tá ali, ó Olha embaixo Nossa Muita diferença Olha quem tá ali Gente, a casa tá uma bagunça Porque a gente tá cuidando dessa parte, né, Lari? Sim Depois a gente vai arrumar a casa Nossa, essa parte aí, ó Que eu vou... Ali embaixo eu vou pintar com... Pincel, né? Pincel Aqui, ó Nessa moldura eu já passei Branquinho Bem bonitinho Ó, gente, que bonitinho Depois a gente colocar o... Vamos colocar os vasinhos de flor aqui Só vou deixar um espaço Porque quando a gente deixa a janela aberta Olha a diferença aqui, ó Como tá amarelado Porque agora não foi pintado ainda É... Quando a gente deixar a janela aberta As gatinhas passam por aqui, né? Pulam Então se a gente colocar a vasinha Elas pulam em cima do vaso Pulam Terrorista, né, gente? Então a gente vai ter que colocar a vasinha Desse lado, né, Lari? E desse lado Sim E deixar aqui no meio vazio Ai, Deus Mas elas são umas fofuras, né? A gente se diverte, fala sério Olha lá que bonitinha Então, gente Já plantamos aqui, ó Nós resolvemos plantar uma dracaína O nome dessa planta Pelo menos é o que o Google diz Olha a minha mãe Querendo estimular os gatos a subirem, gente Vai, galera Pera, sobe Ó, gente Sim Daí a mãe colocou plantinhas aqui Três lá Ó o bicho Olha a bagunça que tá pra cá, gente É Aqui porque a gente tava, né Tava pintando Daí teve que pegar a escada O tripé E eu tava limpando lá dentro Daí sujou mais aí do chão Porque a gente tava plantando Ó, isso aqui vai pular Minha mão tá toda suja Mas é isso, gente Olha só Ficou linda a plantada Plantada Tudo bom Então, Brasil O seguinte Aproveitando que estamos Nessa vibe de pintura Né, mãe? Hã? Aproveitando que estamos Na vibe de pintura Sim A minha mãe tá aparecendo no vídeo Então, gente A gente vai aproveitar Que sobrou tinta E aí vamos pintar já a porta Aqui do banheiro Do lavabo aqui de baixo A gente já tava com a ideia De pintar as portas Faz algum tempo Então, como sobrou bastante tinta Vamos aproveitar, né, galera É isso E assim Eu tô com uma roupa bem Bem topaxinando Bem Tô fazendo coisas de casa Né, tudo bom Então relevem a minha cara De acabada Obrigada Tchau 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 No dia seguinte Brasil Ficou diferente Ainda tem que dar mais uma de mão Eu acho Nossa Tá bem diferente No vídeo Dá mais ainda Mas já ficou Outro nível Brasil Feliz estou Aproveitando que eu estou Mostrando a parte Que a gente pintou Gente Ficou muito bom A moldura aqui E olha Ficou muito mais Aberto Tudo Sem as grades Ficou Outro Outro ambiente Gente A planta que a gente plantou Que frase maravilhosa Aqui né A gente deixou com acesso fácil Para as gatinhas As plantinhas O álcool em gel E as máscaras Ficar acesso mais fácil A outra planta Que é Ai gente Eu estou apaixonada Por essa parte da casa Nossa Ficou muito bom Muito bom Gente Olha que coisa mais fofa Eu vou embalar agora Meu Deus Minha unha está horrenda Hoje eu tenho que fazer a unha Gente Mas ignora minha unha Foca no negócio bonito Gente Olha que coisa mais linda Esses vestidinhos Gente Uma fofura Esse aqui é de Natal Essa cliente Ela pediu Pediu três Desse aqui Iguaizinhos Que ela vai dar de presente E esse daqui Ela pediu dois Esse mais outro Opa Tem um fiapinho aqui Às vezes vem uns fiapinhos Gente Lá da Do ateliê Mas olha gente Que coisa mais linda Esses vestidinhos Eles ficam no fogão Geralmente Sério Coisa mais fofa Né gente Ai Nossa Olha só Nossa Tudo muito bem feito Gente Ó Aqui os outros Daí eu vou embalar Bem bonitinho Esse daqui É batimão Ah não Esse aqui é um paninho de copa Achei que eram dois desse Mas é um paninho de copa Gente Olha que bonitinho Muito bem feito Olha os detalhes Ai gente Eu sou apaixonada Por essas coisinhas E de outra cliente Temos aqui Olha só Suplas Eu sempre faço a embalagem Eu embalo eles assim Porque fica mais Compacto Né Esse daqui é um pedido Esse daqui é de outro Outra pessoa Olha só A gente se suplar Que coisa mais linda A gente tem mesa posta Com esse mesmo tecido Nossa Coisa mais linda E esse daqui também A gente também tem esse aqui E já tem ideia de mesa posta Lá no Instagram da minha mãe Gente Tem borboleta Gente E é roxo Muito fofo Gente Música 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 Então pessoal A gente veio finalizar o vídeo Né E agradecer vocês Por terem assistido o vídeo Gato passando Acontece Que tem gato sempre assim Ela não acorda E a gente espera Que vocês tenham gostado Do vídeo anterior Tá gente E deem ideias Pra gente fazer Vídeos diferentes Pra vocês Nas férias Principalmente Né Lari Sim Já que vai estar Todo mundo junto mesmo Ah e a gente não fez A decoração da casa Ainda pro Natal Porque a gente não foi Pra praia gente O tempo tá muito feio Aqui em Curitiba E lá na praia também Então por isso Que a gente não foi Mas assim que a gente Foi pra casa lá da praia A gente vai decorar E mostrar pra vocês Pode deixar Que a gente não vai decorar Sem mostrar pra vocês É verdade Então é isso Então os beijinhos Hoje vão para Primeiro beijinho Vai pra Rose Merlin De São Paulo Capital Beijo Ana Flávia De Pindamonhangaba A mãe sempre Eu não sei falar A mãe sempre fala Esse nome aqui Eu não sei falar Um beijo Um beijo Desculpa Ana Flávia Osana Ah é a filha dela Chama Lara Eles são de Brasília Beijo pra vocês Beijão É a Cleide Tem uma filhinha também Que é Lica De São Paulo São Paulo Beijo pra vocês também E tem a Cleusa De Barreiras Bahia Nossa Lunge Beijo pra você Beijo Gente como sempre Tá uma pausinha Assim com a letra Porque a escrita Tá meio complicada É a letra É meio garrancho E eu fui escrevendo De todo mundo Pra não esquecer As que não receberem Beijos hoje Vão ficar pra sexta-feira Tá gente Vai ter vídeo Aí vai ter os beijinhos também A gente já marcou De todo mundo Nos comentários Então a gente espera Justiça de ninguém Né Lari Sim Porque é bastante gente Agora gente É verdade Carina É Carina Débora De Ribeirão Pires São Paulo Beijo Beijo Tem bastante gente De São Paulo Nossa Então é Luísa Duarte É de Tapes Rio Grande do Sul Beijo Beijo Márcia Bezerra De Natal Rio Grande do Norte Beijo Olha os dois extremos E o próximo beijo Vai pra Marivalda De Barra É Jangada É Jaboatão Não sei Porque é luxo Beijo pra você E a Juliana E a Aninha De Mogi das Cruzes São Paulo Beijo pra vocês Beijo pra vocês E por hoje São esses beijos E os outros beijos Que estão marcados aqui Vão na sexta-feira Tá bom É gente Porque senão Fica mil anos Só E quem não ganhou beijo Pode mandar aí nos comentários Fala que também quer beijo Que a gente escreve aqui E vai mandar na sexta-feira E gente Se você já ganhou beijo Deixa as outras pessoas também Grande Pelo amor de Deus Que isso não ficar difícil Nosso trabalho Não porque tem uma lista bem grande Mas é legal Porque as vezes O filho ou a filha Assiste junto E eles ficam felizes A gente manda beijo pra eles Então a gente acha bem legal Né Lari Acho fofo Porque né Mãe e filha Mãe e filha É legal E geralmente tem criança Assistindo junto aí Então O adolescente Então pode falar Marcar o nome aí Que a gente vai mandar E a gente espera Que você tenha gostado Do vídeo Porque é tudo Meio bagunçado Pega um pouquinho aqui Um pouquinho ali E espero que vocês tenham gostado De como ficou a transformação Gente Porque ficou lindo A gente adorou Que ficou a janela da garagem Nossa Ficou maravilhoso Nossa gente Ficou uma amplitude A claridade que tá entrando ali É muito diferente E os gatos amaram Cada pulo Né Larissa Mas é bom né gente Porque é liberdade Pra elas irem pra lá Pra cá Ficou melhor Bem melhor Então é isso Se gostou do vídeo Não esquece de dar um joinha De compartilhar com os amigos Se inscrever no canal E clica no sininho Pra receber notificação Dos próximos vídeos Beijo E até a próxima Tchau Tchau